Primeiro dia de Piauí Fest, né? Aqui em Teresina. Você sabe que a gente não poderia, né? Como nós somos a TV Top, somos uma coisa bem top de Teresina. Olha só o que foi que a gente conseguiu pra poder entrar, né? Hoje a gente não vai invadir o evento, mas vamos tentar invadir o camarote. Porque, pelo incrível que pareça, olha só, tá dando pé de abadá aqui. O nosso abadá tem essa pequena observação. Ninguém vê o nosso abadá. Aliás, a nossa credencial, olha. Acesso restrito. Mas tudo bem, assim mesmo. Olha, cara, parece que morreram e esqueceram de enterrar. Hoje nós estamos fazendo parte do time de futebol dos Azul, porque também tem os Verdes, né? Porque os Verdes são as cor mais elitizadas. Só que a gente não chegou ainda nesse patamar de elite, não, né? A gente ainda tá meio que caminhando, que mesmo que começando, né? Só que aí eu não sei se eu vou desse jeito ou se eu boto meu colete a prova de bola pra jogar futebol. Isso é uma beleza, viu, gente? Olha, quero agradecer aqui a organização do evento, né? Que nos atendeu, né? Deu um crachá também bonitinho aqui pro meu cinegrafio, já aparecendo ali. Vai fazer exame de... O negócio é bem importante. Olha, vamos agora começar a nossa... A nossa matéria, né? Mostrando as coisas mais engraçadas que tem por aqui. Agora quem filma, quem ir embora, tá gravando. A nossa matéria dentro do evento é o tamanho do evento, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL